Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Dando continuidade à nossa série de grandes nomes da historiografia brasileira, nós vamos falar hoje de Capistrano de Abreu, e sem mais delongas, vamos à nossa apresentação. Enquanto isso, não esqueça, vá compartilhando, escreva-se, veja a sua assinatura e vamos em frente. Deixa eu ajeitar aqui e nós já começaremos a falar de Capistrano de Abreu, conhecido como o príncipe dos historiadores. Bem, acomode-se todos, escolha o melhor lugar e vamos começar a nossa apresentação. Então, repetindo mais uma vez, não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o like naquilo que vocês gostarem e usarem a área de comentários à vontade. Então, vamos lá falar de João Capistrano Honório de Abreu, ou apenas Capistrano de Abreu. Como a própria apresentação disse, um dos primeiros grandes historiadores do Brasil. Começamos essa série com Adolfo de Van Hargen, acredito que todos tenham visto esse vídeo. Estamos, assim, dando continuidade acerca desses grandes homens. E veremos que também mais à frente, mulheres contribuíram para o sentido que nós tentamos dar a este país chamado Brasil. Pessoas que tentaram explicar que país é esse. E um dos grandes nomes nesse sentido, assim como Van Hargen, um dos pioneiros, é João Capistrano de Abreu. Como dito, o príncipe dos historiadores. E essa foi a alcunha atribuída ao Capistrano de Abreu, conhecido como o príncipe dos historiadores. Um homem que revolucionou a historiografia brasileira, não apenas na sua época, mas chegou a um período no Brasil em que ou as pessoas bebiam de Capistrano de Abreu ou de Van Hargen. Para ver a importância desses dois personagens da nossa história. Fez uma foto de Capistrano de Abreu quando jovem. Geralmente, o que nós vemos retratados acerca de Capistrano de Abreu, já é a sua foto mais idosa, mas esse é um retrato dele quando jovem. Nós vamos falar desse grande historiador, que foi um contraponto no que nós conhecemos por historiografia. Bem, o Capistrano de Abreu, como dito, ele renovou a historiografia brasileira, prezando por uma história mais imparcial, sendo um contraponto ao defensor do império, Van Hargen, a que nós já citamos no último vídeo. Van Hargen é acusado de fazer uma história voltada para o império. A sua história geral do Brasil começa em Portugal e ele desenvolve toda a estrutura do império português até chegar no Brasil e é acusado de mostrar muito mais o império do que realmente enaltecer a história nacional. De plantar mais a visão da coroa portuguesa do que a história do Brasil, mesmo o Brasil império. Bom, a respeito de Capistrano de Abreu. Como dito, um historiador brasileiro, um dos grandes primeiros historiadores, nasceu em 23 de outubro de 1853, em Colovinjuba, Maranguape, no Ceará, e faleceu a 13 de agosto de 1927, a 73 anos, no Rio de Janeiro. Assim como Van Hargen, Capistrano de Abreu, vem de uma família abastada do Nordeste do país e vai se interessar mais à frente, não de início pela história, porque ele estudou, entre outras coisas, etnografia e linguística. Estátua de Capistrano de Abreu na praça de sua cidade natal, onde é possível ler também O Príncipe dos Historiadores. É interessante que Capistrano de Abreu é bastante homenageado. Você tem escolas, além de cidades, com o seu nome, faculdades, centros de ensino, não é? Não que Van Hargen não tenha, mas é visível que Capistrano de Abreu é muito mais homenageado que o próprio Van Hargen. Entendendo um pouco mais desse contraponto, como dito, em sua abordagem principal, Capistrano de Abreu substituiu o conceito que se tinha de raça, de cultura ao analisar as estruturas do nosso país. Aqueles que compõem tudo isso que nós entendemos como nacionalidade brasileira. Não é? Ele vai olhar, vai olhar seus estudos para os indígenas, para os africanos, e isso vai trazer uma renovação em toda a etnografia. Deu também importância para a história social e dos costumes e sugeriu novos problemas para a historiografia brasileira. Por exemplo, o regime de terras, a história da legislação e do parlamento e os partidos políticos. Ainda um pouco mais acerca do currículo de Capistrano de Abreu. Falamos do seu nascimento, do seu falecimento também, e um pouco acerca dos seus pais. Bom, filho de um major na Guarda Nacional, e a sua mãe teve nada mais, nada menos que 17 filhos. A nossa fonte é o IHGB, onde você pode consultar todas essas informações e um pouco mais. Bom, Capistrano, como nós percebemos, chegou a entrar em um seminário, mas ele não completou. Depois ele partiu para estudar em Fortaleza. É claro que ele teve essas oportunidades, porque, lembrando, Capistrano de Abreu vem de uma família bem abastada, então ele teve oportunidade de estudar, não apenas a sua cidade, que era uma cidade pequena, diga-se de passagem, mas ele tanto foi para Fortaleza e também veremos que mais à frente ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele vai dar aula entre outros lugares no Colégio Pedro II, o colégio que formava presidente, né? Inúmeros presidentes estudaram no Pedro II. Vai trabalhar na Biblioteca Nacional. É interessante que todos esses grandes homens, eles passam por com esses espaços da cultura, né? O Van Hagen, como nós vimos, ele vai ter uma atuação pelo HGB, é claro, financiado em parte pela coroa brasileira, né? Não esqueçamos que Dom Pedro II, ele vai financiar parte das pesquisas de Van Hagen, até porque havia o interesse de se contar a história do Império do Brasil, não é? Como nós dissemos antes, no primeiro vídeo, o Van Hagen é chamado de o pai da história do Brasil, explicamos por quê. E o Capistrano aqui tem um outro título, que é o Instituto de Príncipe dos Historiadores. Poderiam dizer que ele é o pai dos povos do Brasil, mas não chegou-se a dar essa alcunha para ele. O fato é que, enquanto Van Hagen está olhando para a estrutura do Império, para a estrutura do governo, Capistrano de Abreu, ele toma uma outra opção para descrever essa história e o povo que vai contar. então ele vai ter essa abordagem mais social, essa abordagem que vai falar dos conflitos e da rua, é uma coisa que nós vemos muito hoje também, e como disse, vai falar do regime de terras, das diversas legislações, do parlamento, dos partidos, ou seja, tudo aquilo que compõe de alguma forma a vida do cidadão brasileiro, daquilo que fazia parte desse lugar, deste negócio chamado Brasil. E aí, ele vai ter uma imensa produção literária, é claro, inicialmente, voltando à questão desse espaço de cultura que esses grandes historiadores ocupam, a Biblioteca Nacional vai ser uma grande escola para ele, e é lá que ele vai manifestar o gosto pela história, já que inicialmente não era essa a direção que Capitano de Abreu estava tomando, mas é, quando ele chega na Biblioteca Nacional, ele percebe que é aquilo que ele quer para a vida dele. e é interessante porque Capitano de Abreu tem forte ligação com a análise sociológica alemã, que vê os fatos como uma etapa da interpretação e que deveria ser rígida por leis, que deveria ser redigida por leis e regras da sociologia, me desculpe. Então, para fixar, a abordagem que ele toma é muito parecida com essa abordagem sociológica alemã, essa forma de ver os fatos como uma etapa de interpretação, sempre redigida por leis e regras da sociologia, que é uma forma interessante realmente e até dá conta para se entender como os indivíduos pensam e se organizam. Então, foge-se da estrutura de governo apenas e você começa a ter a preocupação de como os indivíduos estão se organizando, se há uma organização em rede, os seus anseios, a forma que eles estão lidando com todos aqueles pressupostos e leis e regras e tudo que está surgindo no Brasil e surgiu até então. É claro, quando ele fala da colonização, do processo que se desenvolveu depois, é preciso ter um olhar mais abrangente. Não é simplesmente começar em Portugal, mas entender até o pensamento desses portugueses que vieram, mas principalmente como desenvolveu-se esse pensamento chamado pensamento brasileiro para tentar assim explicar ou dar conta de explicar que país é esse, como esse país se enxerga, como o povo se enxerga nesse país. Bom, voltando a falar do capristano em si, como disse, estudou a língua germânica de vários autores. É interessante, eu tinha falado da escola alemã, que ele vai beber muito da fonte, esse período é conhecido como um dos períodos clássicos da historiografia, porque tanto o Van Hargen como o capristano de Abreu, eles têm essa bagagem intelectual de usar autores estrangeiros, terem conhecimento avançado em outra língua, juntar disciplinas, vamos dizer assim, para poder formular sua concepção de história ou enxergar essa história. Então, é um período muito rico da nossa historiografia. Claro, não livres de problemas, mas um período muito rico e muito clássico nessa formação. próprio Van Hargen, nós discutimos no vídeo passado, tinha uma formação internacional bastante interessante, frequentou diversas academias, mesmo no exército, uma formação bastante, vamos dizer assim, profunda em relação à escrita, à leitura, não apenas à disciplina que os militares tinham, mas a gente percebe como o Van Hargen teve um ensino curto desde a sua terra infância. Claro, também de família abastada, como citamos no início. A mesma coisa com a cristã de abril, que não anula o fato de que esses homens correram atrás e procuraram aprender, não é? Não foram simplesmente ricos desperdiçando dinheiro, desinvestiram em si também. Então, é interessante ver esse início de historiografia, como ela tem esse olhar clássico. é claro, há problemas, como eu disse, talvez isso de algum modo faça com que o historiador se não perceber. Ele tem uma leitura mais estrangeira do que nacional, eu tento explicar o que é nacional somente por olhos estrangeiros, mas não deixa de ser uma formação interessante, uma formação que enriquece, não é? para formar ou pelo menos ajudar a construir uma explicação de que país é esse, que Brasil nós estamos falando, ou pelo menos que Brasil eles procuraram mostrar, porque é visível que tanto Van Hagen como Capitão de Abreu procuraram descrever cada um ao seu modo um tipo de Brasil, com uma raiz, com um desenvolvimento e uma visão. E isso interfere bastante naquilo que quer se passar, não é? Quando eu estou partindo de uma linha, eu estou trazendo também os meus anseios, os meus conceitos e preconceitos e quero de alguma forma que as pessoas tenham essa visão de terminar a escala também. Eu estou contando essa história desse ponto, então, há sim, em certo sentido, um anseio que as pessoas olhem e vejam dessa forma que realmente foi. Então, Van Hagen traça uma linha e nós vemos que Capitão traça outra e ambos contribuíram de uma maneira realmente profunda para a nossa história, uma maneira enriquecedora e formaram em nome dos historiadores, repetindo para que possamos encolcar, houve períodos no Brasil em que os historiadores ou liam Capitão de Abreu ou bebiam da fonte de Van Hagen. Então, dá para ver como esses homens, esses grandes historiadores marcaram a historiografia e de algum modo até hoje, nós vemos alguns resquícios, ou de Van Hagen ou de Capistano de Abreu. Deixa eu voltar aqui um instante. Muito bem. Antes de falar da tese do Capistano de Abreu, eu gostaria de falar do método do Capistano de Abreu. Vou colocar nessa imagem dele para descrever o método. ele vai fazer um elogio à ocupação do Brasil, à forma que isso se desenvolveu, vai detalhar mais, e como eu falei, com esse olhar de etapas, de fase, uma visão um pouco mais sociológica, isso traz uma nova visão para a historiografia. Eu consigo criar novas problemáticas que vão me permitir discutir ainda mais acerca dos desejos, dos anseios, daquelas pessoas que chegaram nessas terras. Então, eu amplio o debate e consigo tornar a discussão ainda mais enriquecedora para a formação dessa história nacional. bem, ainda como parte do seu método, vai demonstrar na visão de Capricina de Abreu que a história não é simplesmente fato, mas também emoção. Pessoas estão fazendo essa história e pessoas têm emoção, carregam esses desejos. e é importante que ele quer dizer com isso que o que vai ser erguido dessa história é o fruto que nós edificamos hoje. Não é um sentido, isso está sendo construído por um sentido, está se formando algo, algo está nascendo. Daí, volta a questão de que todos eles estão para tentar explicar que Brasil é esse que nós estamos querendo mostrar, que Brasil é esse que emergiu, que Brasil é esse que foi erguido lá atrás e continuamos edificando até hoje. então ele segue nessa busca pela construção do povo brasileiro. O método crítico de Capistano está baseado em três regras. O privilégio da testemunha visual, ou seja, daquela que assistiu pessoalmente aos eventos que ele reconstrói, que está reconstruindo a sua história do Brasil, a ênfase ao caráter lógico do relato das testemunhas, como se a ambigüidade fosse sinônimo de equívoco falsidade, e por último a coerência, ou seja, um pré-requisito para se acreditar na correspondência entre o texto e a realidade e a utilização do número e da quantidade de documentos que contivessem afirmações contrárias, embora satisfeitas as exigências anteriores. Então, eu tenho testemunho, tenho relatos que, como visto, vai usar muita documentação. É interessante porque tanto Van Hargen como Capistano de Abreu, eles vão se valer da documentação. então nós vamos perceber que, além de uma história clássica, uma história que elogiou profundamente essa produção de textos, relatos, veja que Capistano de Abreu, pelo menos desse modo, ele também não vai fugir a uma velha uma velha prática, embora na época dele ainda muito utilizada, de ir atrás desses documentos. O próprio Van Hargen viajava pelo mundo, não é? E aonde houvesse algum documento que tratasse do Brasil, ele ia lá, pesquisava, anotava, e se fosse útil era somado para a sua história. Então, esse é um período clássico e que ainda vai beber muito, muito, num tipo de documento. A gente tem que lembrar que quando a gente vai falar de fontes, aquilo que se entende como fonte histórica, com o tempo, ela vai tendo uma nova significação. então, que era fonte lá atrás, hoje, você ampliou ainda mais esse leque. Então, se é uma produção mais documental, é claro que hoje em dia não é apenas o documento, o papel. Você tem inúmeros tipos de fontes, não apenas fontes documentais que são, acho que nesse período, são mais privilegiadas. Por quê? Vamos pegar a primeira dessas três regras do Capistrano. O privilégio da testemunha visual. Bom, se ele está contando a história do Brasil, a gente vê a época que ele nasceu, a época que ele começou a gostar de história, ele não é da época dos colonizadores, mas há documentos deixados por esses colonizadores, seus descendentes, e aí ele vai montando através dessas regras desse seu método crítico que ele acabou criando, uma maneira de construir a sua história. Então, esse método fala do privilégio testemunhal e nesse momento é documento, não tem como não ser documento, vejamos que não haviam gravadores, não existiam gravadores nessa época como nós temos hoje, inclusive no celular, além disso, um enorme número de textos para ver se aquele relato realmente corresponde à realidade, porque tem que ter um caráter lógico, não é verdade? Parte dessas regras que ele constrói não falam apenas de um documento ou do documento, ele criou um mecanismo para que pudesse dar veracidade daquilo que ele estava pesquisando e querendo passar. Então, é interessante que, primeiro, essa produção documental, essa análise de fontes documentais, essa ênfase no privilégio da testemunha visual, repetindo, daquela que assistiu pessoalmente aos eventos que está se reconstruindo, o caráter lógico do relato das testemunhas, ou seja, tentar avaliar se o que aquela testemunha está falando realmente tem algum sentido, realmente se aproxima da realidade, não é? Que é essa coerência, que é um pré-requisito, é claro, para se acreditar na correspondência do texto e a realidade. Então, eu preciso, seguindo esse método, privilegiar o testemunho visual, buscar o caráter lógico, porque é importante, e essa questão da coerência e a utilização de uma quantidade de documentos incríveis, mesmo que contivessem informações contrárias, mas que pudessem, de alguma maneira, satisfazer as exigências anteriores. Então, é bem complexo, em certo sentido, não é? Envolve uma boa pesquisa, uma boa noção de pesquisa, inclusive na busca do que é lógico e o que não é lógico. Então, a gente vê que o pensamento do Capistano de Abreu, ele realmente estava à frente, não é? Até hoje, de alguma maneira, você percebe que os historiadores, eles seguem mais ou menos nessa linha, repetindo, que em relação às fontes documentais. Hoje em dia, isso já se alterou, não é? Há outros tipos de fontes, não é que os documentos, os textos têm sido deixados de lado, não é isso, mas o leque do que é uma fonte ampliou-se bastante. seguindo. Bom, falamos do Pedro II e falamos um pouco dessa sua rotina, não é? Desde que ele sai de Fortaleza, a sua ida para o Rio de Janeiro, isso é interessante, porque, é claro, o Rio era a capital do Império, então, tanto ele como o Van Hargen, de alguma maneira, fazem essa saída, e é interessante que não é uma ida apenas financeira, mas é um, eu gosto de chamar de uma rota ao encontro à história, né? É chegando aqui, estando em instituições reconhecidamente, principalmente hoje, né, obviamente, dedicadas ao ensino, à história, e, nesse sentido, a formação dessa suposta nacionalidade. Aqui, no caso do Capistrano, a Biblioteca Nacional, e, no caso de Van Hargen, repetindo, foi o IHGB. Bom, falando da sua tese, meio que nós já descontinuamos isso, né, que é o descobrimento do Brasil e o seu desenvolvimento, já que ele está buscando falar nessa construção do povo brasileiro, né? E é interessante que essa tese dele, ela é, foi elogiada por grandes intelectuais. Você vê, o José Veríssimo elogiou bastante a, essa tese do Capistrano de Abreu, que é uma tese inovadora, é uma tese que não vai buscar a história do Brasil apenas em Portugal, no governo português, depois no Império do Brasil, não. Ela abrange toda a discussão, não é? como ele mesmo diz, estudos próprios e a originalidade. E essa é uma palavra, originalidade. Nós podemos perceber que Capistrano de Abreu era original naquilo que ele queria mostrar acerca de Brasil. Eu não estou olhando muito os slides aí, mas eu estou falando um pouco devagar e arrastado para que vocês tenham tempo de ler. então, eu voltei o outro lá atrás e agora eu estou falando um pouco da, descortinando um pouco mais da tese, não é? Essa diferença de ponto de partida para criar a sua história do Brasil e caminhar, né, inicialmente lado a lado com a história geral de Van Hagen e depois ser uma referência também, fazer escola também e isso é muito interessante. E é claro, original. Original por quê? Porque essa busca pelos autores clássicos na formação, a imaginação histórica e uma leitura das personagens que ajudaram a construir o que ele, Capistrano, entendeu como nacionalidade brasileira vão dar a sua obra uma importância gigantesca. Ainda mais se pararmos para pensar na forma como a história do Brasil era pensada e quais autores a escreviam. Essa busca por algo brasileiro era inovador para muitos e até hoje, né, tem a sua relevância. a originalidade se dá no pensar em algo brasileiro, né, construir uma história de Brasil que realmente seja e carregue essa nacionalidade. não perdendo muito tempo com outras questões, mas querendo trazer algo que, entre aspas, seria nacional, né, mas é claro. Ainda assim, ainda mais nessa época, pensar num todo de Brasil era muito complicado e é preciso entender isso também até hoje, né. Ouso dizer, me perdoem os historiadores, colegas, historiografias ou livros, cursos de história que vão abrangir realmente o que é todo o Brasil e os brasis que há aqui dentro, né. Isso é muito complicado. As pessoas, os grupos, as comunidades que se desenvolveram e se desenvolvem aqui a cada momento e tudo isso é Brasil. Os estrangeiros que vêm pra cá formam novos, entre aspas, brasis, mas é, percebe-se como que há uma diferença e isso obviamente causou um impacto nessa forma de ser algo nacional, algo, algo realmente e aqui eu não tô me referindo a xenofobia, eu não, mas é dar explicação ou tentar dar explicação do que é esse país. Bom, caminhando pro encerramento, falemos das obras, obviamente, de Capistano de Abreu. Separei algumas dessas obras, aqui nós temos o descobrimento do Brasil, que vocês leram na apresentação, que é uma das teses mais elogiadas, capítulos de história colonial e ensaios e estudos. essas são as obras máximas de Capistano de Abreu. Se eu muito não me engano, capítulos de história colonial você encontra na coleção da Folha de São Paulo, uma coleção antiga, eu acho que é da Folha, deixa eu pegar aqui rapidinho para dar uma olhada e falar para vocês. Isso mesmo, a coleção Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro. Só confirmar se é da Folha, isso aí, Folha de São Paulo. Então, você tem esse livro, capítulos de história colonial, que vai de 1500 a 1800. Eu acho que você ainda consegue achar nessa versão aí. a que eu tenho faz parte da coleção Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro, que inclusive trazem, entre outros, José Bonifácio, Sérgio Buarque de Holanda, pessoas que vocês vão, é claro, imagino que se forem historiadores, não gostam de história, já ouviram falar, mas se não, vão ouvir falar também nesse canal. E, é claro, não poderia encerrar sem falar de uma obra acerca do Capistrano de Abreu, uma obra escrita pelo Daniel Mesquita chamada Descobrimentos de Capistrano. E aí, vocês estão vendo. É claro, muita coisa se falou, produziu, e tem produzido acerca de Capistrano de Abreu. eu comecei dizendo que escolas, universidades, centros de ensino, Capistrano de Abreu, não só pela sua cidade, ele é bastante homenageado nesse país, embora em alguns cursos você passe correndo pela figura de Capistrano de Abreu, Capistrano de Abreu, ele é altamente homenageado e de forma justa, pela sua produção, pela sua forma tentativa de explicar que país é esse, dando um novo olhar, olhando para outros grupos e abrangendo a discussão, tornando ela mais abrangente, mas digamos assim, mais complexa em alguns aspectos, então todas as homenagens são justas, todas as produções literárias, acadêmicas acerca de Capistrano de Abreu realmente são merecidas, foi um homem que trouxe um novo olhar e com isso não quero dizer que Von Hagen, seja um vilão, Von Hagen produziu ao seu modo, mas é por isso que são grandes nomes da historiografia brasileira, cada um ao seu tempo tentou dar sua contribuição para aquilo que nós entendemos como Brasil e assim marcaram e tem marcado o seu nome na história. Bom, agradeço a você que chegou até aqui mais uma vez, deixa a sua inscrição, dê o seu like e vamos seguindo com a história. Deixo no final algumas obras de referência ao que foi falado, não é? Livros que falam sobre outros autores que se escrevam sobre o Brasil e aqui você pode estar checando direitinho todas as informações. É isso, gente. Um forte abraço e muito obrigado.